Não sei por que você ainda fica murmurando Dizendo Deus me esqueceu, fica reclamando Agora eu quero te dizer que Deus não te esqueceu O teu problema Ele já resolveu E pela tua vida Ele está trabalhando Agora levante a cabeça e comece a enxergar Nas minas e nas grandes coisas o teu Deus está É Ele quem te dá o ar que estás respirando Quando Ele se calha Ele está trabalhando Hoje mesmo tua vitória Ele veio pra te entregar Foi Ele que abriu o mar e seu povo passou Os pés de seco no outro lado um e no cantor E o nosso Deus ali presente decretou vitória Ele é o Deus de agora, foi o Deus de antes Ele é Deus no futuro e em todo instante Posso sentir sua presença aqui e agora Meu Deus é assim Meu Deus é assim Ele usa um menino pra matar gigante Meu Deus é assim Pega uma, faz um homem e o seu semelhante Meu Deus é assim Ele é o teu advogado, juiz, promotor Ele é dono de tudo, Ele é Senhor E na condição de médico Ele é doutor Meu Deus é assim Meu Deus é assim Ele usa um menino pra matar gigante Meu Deus é assim Meu Deus é assim Pega uma, faz um homem e o seu semelhante Meu Deus é assim Ele é o teu advogado, juiz, promotor Ele é dono de tudo, Ele é Senhor E na condição de médico Ele é doutor Meu Deus é assim Meu Deus é assim Ele usa um menino pra matar gigante Meu Deus é assim Ele usa um menino pra matar gigante Pega uma, faz um homem e o seu semelhante Meu Deus é assim Meu Deus é assim Ele é o teu advogado, juiz, promotor Ele é dono de tudo, Ele é Senhor E na condição de médico Ele é doutor Meu Deus é assim 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 Ele é assim